Vamos lá então, amores. Tenho aqui um frasco vazio, que pode ser do que vocês quiserem. O tamanho vai depender do tamanho que vocês querem o cogumelo de vocês. Aqui minha massinha é de duas medidas de papel triturado para uma de cimento. E vamos começar a moldar nosso cogumelo. Aqui do lado já tem um começado. Eu estou esperando dar uma secadinha para me adicionar mais massa nele. Vamos dando uma apertadinha assim para ele ir descendo para baixo e fazer tipo uma base embaixo que eu acho que fica mais bonitinho. Agora aqui em cima, gente, para ter que pôr menos massa, eu vou colocar aqui umas bolinhas de papel. Isso é só para que seja menos massa, para não pesar muito, viu? Pode ser papel alumínio também, vocês é que sabem. Colocamos e vamos começar a moldar a parte de cima. Com uma mão vocês colocam a massinha, com a outra vai segurando, porque enquanto a massa não der a volta inteira, ela não vai segurar. E aí, gente, uma coisa que é opcional, mas se vocês quiserem, na massa ali, para aquele tanto de massa que vocês viram, eu coloquei quatro colheres de gesso rápido, para a massinha endurecer um pouco mais rápido. Mas isso é se vocês quiserem, viu? Feito isso, agora é só ir dando forma, gente. Vocês da forma que vocês quiserem, né? Igual aqui, se eu adicionar mais massa aqui, ele vai cair. Então, no caso, se eu quiser mais, eu espero dar uma secadinha um pouquinho, endurecer um pouco, aí venho e coloco mais massa. Igual a gente fez na fonte de água, vocês lembram? Que íamos colocando a massinha aos poucos. Uma coisa que pode ajudar também, se ele começar a rachar, vocês pegam um palitinho de dente, e vem no lugar que tá rachando, e coloca assim, naquele ali mesmo eu coloquei um. Enfia assim, ajuda um pouquinho, mas só se o peso for pouco, viu? Se for muito, cai do mesmo jeito. Aí, gente, eu tenho umas bolinhas aqui, aqui, ó, que é da época que eu fazia sandália, então eu não faço mais, eu preciso gastar elas. Eu vou ir colocando elas assim. Gente, por que que todo cogumelo tem bolinha, hein? Eu não entendo, mas eu acho lindinha. E se vocês tiverem, sabe, um colar velho que quebrou, ou alguma coisa assim, se não tiver, só pinta a bolinha depois. Aí, depois disso, quando aqui embaixo eu deixo essa massa como se fosse uma base assim. E aí, pra tampar essas rachaduras, essas partes feias, a gente vem com a massinha só de cimento e água, e vamos passando. É isso que vai alisar e dar o acabamento na nossa peça, ok? Esperamos secar. Se, igual eu falei, se quiser adicionar mais massa, não espera secar de tudo. Só endurecer um pouquinho e vocês vêm e adiciona mais. No caso, se vocês esquecerem, por exemplo, e secar de tudo, aí vocês têm que molhar ele todinho pra adicionar mais massa. E voltamos para o acabamento. Epa, peraí, porque eu não passei a massinha do lado de vocês, pra vocês verem. Só passei aqui do meu lado. Olhem aí. Você vai passando a massinha, tá vendo? Vai tampando as imperfeições. E alisa o bolso de vocês, o tamanho de vocês, e voltamos daqui a pouco. Voltei antes de secar, amores. Haha! Só pra dar mais uma dica que eu tive aqui, enquanto eu tava alisando o nosso cogumelo, eu peguei uma caixa de ovo, essa parte aqui mais reta, que não tem desenho, cortei em pedacinhos pequenos. Vou passar cola nele dos dois lados. E a parte mais porosa, vou deixar pra fora. E essa parte onde tem as letras, eu vou ir colando. Deixa eu ver aí, eu já colei. Deixa eu virar assim. Olhem. Vou ir colando só aqui no pescoço do cogumelo. Não muito juntinho. Nesse aqui, eu deixei, pus esse pedaço, esse pouco de massa aqui, ó, gente. Porque me deu uma ideia de fazer uma coisa aí, que depois vocês vão ver. Só nesse aqui, o outro eu não pus, não. E assim faz em toda essa volta. E deixei esse pedacinho aqui, sem colocar um quadradinho, que aí também eu vou precisar dele assim, ok? Depois que eu terminei de pregar, gente, o papelão lá da caixa de ovo, a massinha de cimento e água em cima. Pra tampar as imperfeições. Aí, o lugar que o papelão levantar, as beiradinhas, vocês dão uma batidinha assim, ó. Que ele abaixa, se ele levantar de novo, daí a pouco vocês dão uma olhada, que às vezes ele levanta de novo. Aí, vocês, hein, voltam a apertar. Até ele ficar coladinho. Não ponha muita massinha, pra não tampar o relevo da... Dos pedacinhos de caixa de ovo, ok? Bem, amadinho, já estou aqui pintando o nosso gogumelo. Então, vamos lá. Já pintei dois, normalmente. Esse eu pintei sem vocês verem. Porque acho que não... Não tinha necessidade. Esse aqui, gente, eu não alisei ele. Deixei a massa rústica, do jeito que a gente fez. Só passei o pincel com pouca tinta, pra não pintar uniforme. E ele ficou assim. Esse aqui... Todos eu passei uma base branca, de tinta para a parede, né? Esse aí fiz uns detalhinhos e tal. E vou decorar... Ah, e o que eu coloquei as bolinhas, gente, eu deixei cair, ele quebrou, e eu não fiz outro, não. Aí eu fiquei sem o das bolinhas. E vou decorar isso aqui pra vocês. Bem, vamos lá, então. Nessa parte aqui, eu vou fazer uma janelinha com cola quente. Vamos ver como que vocês veem aí. Uma janelinha e uma porta. E aqui, vou pôr uma janela redonda. É, foi só eu começar a gravar e ligar a música. Vocês viram? Isso, isso aqui vai ser a nossa portinha. E aqui, embaixo, onde eu deixei um pedaço sem pôr o papel também. Aqui. Isso aqui é só pra delimitar, viu, gente? Pra ficar mais alto o lugar da nossa portinha. Isso. Agora, eu vou pintar aqui, eu vou fazer umas bolinhas. Com a mesma cola, que vai ser as bolinhas do nosso cogumelo. Já que eu pus bolinha, quebrou. Aquele lá, aqueles outros de lá, eu só pintei, viu, gente? Não fiz isso aqui, não. Fazemos, vocês fazem o tanto que vocês quiserem. Bem, amores, como se não fosse suficiente a música, agora tem um cortador de grama também. Agora, vamos lá. Como, na hora que a gente faz as bolinhas, tem que segurar ele um pouquinho na posição reta, pra cola não escorrer. Tipo assim, não virar pra cá, nem pra cá, né, gente? Mantê-la assim. Então, a gente já aproveita pra ir pintando. Olha. E assim, fazemos em toda a volta do nosso cogumelo. Bem, amores, agora esse lugar aqui, onde eu quero que imita a pedra, o que eu vou fazer? Eu vou dar assim, com o pincel, bastante tinta e fazendo de pouquinho. Eu faço isso aqui, pego meu trapinho de tirar a tinta e passo tirando. Olha. Tem que ser de pouquinho pra ela não secar, gente, tem que passar o trapinho antes dela... As nossas bolinhas já estão prontas aí, vocês estão vendo? Passa e tira. Olha que lindinho, gente, tá ficando. Aqui na portinha de baixo, gente, eu passei uma mão de tinta de tecido branca. É pra ficar mais branquinho, pra dar um efeito melhor na hora que eu pintar ela. Com a tinta preta, igual eu fiz aí em cima, eu vou passar aqui na porta. Na cola, na portinha que a gente fez de cola. A tinta de tecido também. Aqui, amores, só mecer na entradinha aqui, eu misturei um pouco de tinta marrom e branca pra clarear. Fica um marrom clarinho. E é o mesmo que eu passei aqui em cima, eu vou passar aqui na entradinha da nossa casa. Com a tinta marrom mais escura, fiz aqui esses risquinhos e um pincel fininho. E vamos fazer uns ao contrário, pra parecer que são... Que é um chão desses de... Desses de pedra, gente, essas pedras quadradinhas. Eu não sei o nome, não sei se é Adolkines que chama. Eu acho que é assim mesmo. Vamos lá. Espero que vocês estejam me escutando, amores. Aí já tá pronto. Agora, na portinha, gente, igual eu fiz em cima. Vou fazer um pincelzinho. Assim, eu vou passar verniz... Agora, eu tô lavando o pincel, gente, ali no balde d'água. O balde tá ali do lado, eu já pintei tanta coisa hoje, que a água já tá quase preta. Verniz vitral amarelo. Vou passar na portinha, com cuidado, pra ele não escorrer. Vou passar na portinha, com cuidado, pra ele não escorrer. Vou botar ela assim. E vamos passar em toda a portinha, ok? Pra combinar com a parte de cima, vamos colar umas pedrinhas aqui também. Vou colocar aqui, que a cola acabou. Gente, tá ficando muito fofa. De um lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que mais uma aqui, né? Oh, benção de Deus! Aí, meus amores, tá quase pronta! Só Jesus na causa! Aqui umas pinceladinhas em toda a volta, que vai ser o nosso chão gramado, né? Aqui eu tenho umas folhinhas de pinheiro e grudou uma na outra. Olha, eu só passei nelas metade cola e metade... Misturei um pouquinho de cola com tinta verde. Essa tinta aqui, passei nela com um pincelzinho. Vou colocar aqui na portinha. Vamos ver, do jeito que vocês veem. Vou colar ela por aqui, na entrada. Não, acho que tem que cortar um pedacinho. O tábio tá muito grande. Um de cá. Vamos pôr uma do outro lado. Tem um raminho de cada lado. Tchan, 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 tchan! Quase pronto, meus amores! Aqui temos... Opa, opa! Aqui está o que só pintamos. Esse o que pintamos sem bolinha. Dá pra ver, né? E aqui, o que além de pintar, decoramos. Eu não pintei as bolinhas, gente, as bolinhas de cola, essas, porque eu achei que ficou mais legal assim. Ela é tipo transparente da cola. Deixa eu virar assim. Feito tudo isso, o que vamos fazer agora? Verniz. Um verniz geral, da sua preferência. Vamos envernizar toda a nossa peça. Pra quê? Pra dar brilho e proteger a pintura que a gente fez. Então, amores. Deixa eu pegar aqui. Depois eu termino de... Pois é. O resultado é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu já estava fazendo esses gogumelos que alguém já tinha me pedido. E hoje postaram lá no Facebook a foto de uns, que era tipo assim, casinha, que eles eram loucos, e pedindo pra me fazer. Mais pra frente eu trago outro louco pra vocês. Então, hoje vocês vão ficar com esse. Se vocês gostaram, dê um joinha, compartilhem esse vídeo. Se inscrevam no canal pra receber novidades. E por hoje é só. Só isso, amadinhos, mirabolantes. Ai, amei, amei, amei meus cogumelos. Ó. Beijão no coração. Bye. Bye. Beijão no coração.